A CIDADE NO BRASIL Eu sou um vocalista de heavy metal. Algumas pessoas vão baixar-me completamente um enrecaço e o maluco vem cá parar. Também me agradava o sentir que era um clube bastante diferente, até misterioso. O Porto era uma espécie de mito. No nível de bandos portugueses de heavy metal, os Mundial têm uma história um bocadinho parecida com a do Porto, apesar de terem um século a menos. Era um sonho que o futebol que o Porto realizou. Não fiz nada mais senão ser um portista leal e agora estar aqui na Caixa Dragão a preparar-me para cantar o hino do Porto quanto à responsabilidade. Foi acolhida com muito entusiasmo e realizando um bocado este sonho. Porto, 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 porto Tchau, tchau.